então vamos lá galera meu nome é leandro eu sou conhecido como frazão na área né tem uma empresa chamada frazão reparos nós consertamos esses tipos de aparelhinhos aqui estamos há 10 anos no mercado já somos pioneiros no assunto então conhecimento nós temos bastante para passar para vocês estão aqui dá uma ajuda eu vi que tem muita gente com esse aparelhinho aqui na última atualização já tive alguns clientes ligando eu achei algo meio inusitado por que que tá acontecendo tanto isso né eu peguei um de uma pessoa que me ligou e a gente foi ver o problema ele me alegava que quando ele abriu o aplicativo dos canais ele demorava para processar e no final ele falava que tinha dado um erro de autenticação também estava dando erro no android então já te adianto se o seu aparelho está dando um erro de android isso aí é problema na memória nand dele não precisa ser trocado foi o que eu achei aqui desse aparelho também achei que o problema estava na memória então tentei primeiro fazer um recover com a memória do cliente ele fez beleza não mudou nada então coloquei uma memória nova fiz o recover que é assim que a gente instala o software novamente na nova memória e para surpresa que na verdade não é surpresa né a gente já sabia era memória para ele voltou a funcionar 100% como que funciona o recover vocês podem deixar o cabo hdm plugado para você ver na tela o procedimento do recover né você vai colocar um pendrive aqui ó pendrive formatado pega o arquivo de atualização descompacta e joga na na raiz do pendrive então vai ficar vários arquivos lá assim que você abre o pendrive colocou aqui segura esse botão e pluga a fonte só depois de ter feito tudo isso segura continua segurando o botão até você ver que na tela começou a carregar uma tela de android nome desse procedimento chama recover muitas vezes resolve alguns probleminhas de software aí então se vocês também estiver precisando desse tipo de serviço pode contar com a gente frasão reparos nós estamos localizados na rua santa efigênia 383 loja 11 e o nosso whatsapp na verdade o meu whatsapp é 11 9 44 40 83 83 certo por favor não me liguem posterior às 10 da noite certo vamos colaborar valeu ficamos por aqui e até uma próxima tchau